Tudo bom, Moisés? Bom dia, Yasmin. Cadê o resto do povo? Cadê a chamada de vocês? Essa chuvinha, né? Bom dia, Júlia. Com essa chuva boa, né? Caramba, só tem Gabriela, Vitor, Emília, Júlia, Júlia Fontes, Júlia Lélis e Amós. Caramba, até Ezequiel não veio hoje? Que milagre é esse? Até Ezequiel, caramba. Fazia questionável, hein, gente? A Júlia tá aqui. Ezequiel, ó, a Mós tá aqui. Ah, é só pra falar. Só pra falar. Então, gente, alguém pode abrir... Ah, tá. Que bom, menos mal. Alguém pode abrir o microfone aí, que eu tô fazendo aqui a chamada, e vocês não falam se tá na sala ou não, certo? Alguém pode abrir aí o microfone? Por favor? Oi, oi, oi. Obrigado, Amós. A Mós tá aqui, né? Emília, tá aí? Não. Ezequiel chegou agora, né? Gabriela? Tá. Júlia Costa e Júlia Fontes estão, né? É. Não, Júlia Fontes e Júlia Lélis. Ah, certo. E Júlia Costa não veio, né? Não. Caio? Não. Luísa? Não. Ele faltou também, né? Foi. Caissa? Não. Sami? Não. Vitor? Veio. Veio, né? E Yasmin também está aqui, né? É. Então, pronto. Chamada feita. Só deixa eu salvar aqui. Um minutinho. Um. 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 Pronto, que eu salvo aqui a chamada de vocês. Eu salvo a chamada. Obrigado, Amor, pela ajuda. E aí, saíram bem na prova? Acho que sim, Amor. Tem uma paixada aqui, até, de uma resposta sua na prova. Mas vamos deixar em off. Certo. Deixa eu abrir aqui a prova, mostrar a correção de vocês da prova. Oi, nada. Oi, tudo bom? Caiu de novo isso aqui, ó. Então, o que vocês acharam da prova? Estava fácil? Estava difícil? Estava chata? Estava ok. Qual que eles suportaram, Yasmin? Não, para alguém é fácil daquela? Nenhum direito. Mas, assim, sinceramente, acharam uma prova fácil, chata, difícil o quê, gente? E aí, Amor, o que você achou? Júlia, Vitor? Gabriela? Júlia? Júlia? Então, vamos começar aqui, então, com a correção da prova de vocês, tá bom? Deixa eu abrir aqui para vocês, só um minutinho. E nada, Móis? Você ainda acertou algumas? Apareceu? Certo. Então, vamos lá. Primeira questão, né? O relevo modelado dos prefeitos terrestres, estudados pela demofologia, pode ser explicado pela atuação de agentes. Quais são esses agentes? E explique sobre cada um. Lembra quais foram os agentes que vocês colocaram? Vocês se lembram? Lembra não, né? Mas aí, por supra-amigos, sabe, né, Yasmin? Né, Yasmin? Aí, por supra-amigos, sabe. Lembra, né? Tá vendo? É, a vida é cheia de prioridades, né, Yasmin? Com essas prioridades suas. Eita, deu palma no notebook? Foi isso, Ezequiel? Deu palma no notebook? O que foi que houve no notebook? Vírus, foi? Então, a resposta seria o como? Se os agentes internos e externos, né, os agentes internos, também chamados de endógenos, são aqueles impulsionados pela energia contida no interior do planeta. As forças tectônicas, ou tectonismo, que movimenta as placas, né, e provocam dobramentos, terremotos e vulcanismo. E os agentes externos, ou exógenos, temperatura, vento, chuvas, rios, oceanos, geleiras, micro-organismos, cobertura vegetal, o homem e outros, vão atuar transformando as rochas e dando a elas os aspectos que apresentam atualmente, né? Eita, com a HD corrompida é complicado, viu? Você responder a prova mais ou menos dessa forma ou não? Responder a questão mais ou menos. Certeza, Yasmin. Ou fez Ctrl-C, Ctrl-V. Em, Yasmin. Será? Lembre-se que eu já corrigi, viu? Ah, certo, que bom. Então, vamos lá, vamos para a segunda questão. Denominamos intemperismo o processo de desagregação, né, e de composição só feita pelas rochas. Quais são os tipos de intemperismo encontrados, definem-os? Lembram? Júlia colocou mais ou menos, acho que foi assim, se chama Júlia. Será mesmo, Júlia? E vocês lembram os tipos de intemperismo existentes? Alguém lembra dos intemperismos que existem? Isso, o físico, o biológico e o químico. Exatamente, são esses tipos de intemperismos. Mas eu saberia definir cada um? Então, vamos lá, vamos lá. Alguém saberia definir cada um deles? Podem abrir o microfone aí. A Mois, saberia? A Júlia, Yasmin? Gabriela? Ainda não, Yasmin? Você não disse que ia comprar o microfone? Ah, e tá vendo as suas prioridades? Tá vendo as suas prioridades, Yasmin? Quais estão? Gente, vamos fazer uma vaquinha para comprar um microfone para a Yasmin? Microfone aqui é 10 reais, 10, 15 reais. Vamos fazer uma vaquinha aí para comprar um microfone. Então, a resposta seria qual? É, barato assim, Yasmin. Isso, mas você saberia definir cada um? Yasmin, fone de celular serve no computador, no notebook, serve no notebook, fone de celular. Nós temos aqui o interpretação físico, né, que é a variação de temperatura que provoca a dilatação e contração das rochas, fragmentando-as. Outro exemplo é o congelamento de águas nas fissuras das rochas, fato comum em regiões polares de altitudes elevadas ao congelar. A água dilata, a água dilata as fissuras das rochas e provoca a sua fragmentação. E o interperismo químico resulta, sobretudo, da ação da água sobre as rochas semelhantes a um solvente, provocando a decomposição das rochas, né? E também nós temos o interperismo biológico, né, que é através do homem, né, que ele pode ocasionar, né, a quebra da rocha, né, e ao longo do homem, seres vivos com roedores, né, e animais que vivem debaixo da terra. A estrutura do relevo corresponde à sua base geológica. Quais são as classificações e definhas? Alguém lembra dessa? Alguém lembra dessa que estão aí? A estrutura do relevo? Alguém lembra dessa? Alguém lembra dessa? Alguém lembra? Dole uma? Dole duas? Dole três? Ninguém lembra, né? É, quero ver na prova, então, como é que está sendo. Lembrando de apanhar algumas. Nós temos os esclusos cristalinos, né, que representam o quê? A estrutura geológica bastante resistente à erosão e ao intemperismo, são as formações rochosas mais antigas do planeta. Nós temos os dobramentos modernos, né, uma estrutura geológica, como o nome indica, possui uma formação recente, né, de milhões de anos mais recentes. E nós temos as bacias sedimentares, né, e nós temos as bacias sedimentares, né, caracterizadas pela sua presença em áreas de depressão relativa ou absoluta, resultante no alcumos sedimentos, ou seja, partículas de rochas formando várias camadas de rochas sedimentares. É, dá para considerar, é legal, eu vi a sua prova. É mais ou menos assim mesmo que você respondeu. Né, mais alguém respondeu assim, diferente ou parecido assim ou não? É, mais lembrado de sair, lembra, né, Yasmin? No final de semana lembra de sair, né? Errou, Júlia, essa? Caramba! Yasmin lembra de sair, mas não lembra de cumprir o microfone. O que são depressões relativas? Lembram? O que são depressões relativas? Lembram? O que é isso, Ezequiel? Exatamente, né? Exatamente. É uma forma de relevo a nós. É uma forma de relevo que está em uma área relativamente, né, digamos, deixa eu ver para vocês. Então, é uma forma de relevo com irregularidade que possui uma leve inclinação por conta do desgaste ocorrido por restação do vento e da água, que é o intreperismo. É uma altitude que pode ir de 100 a 500 metros. Então, podemos dar um exemplo, nós temos o planalto, e em volta do planalto nós temos essa depressão. Há um exemplo lá na Chapada Diamantina, né? Nós temos esse exemplo de planalto, de planaltos e depressões, né? E essas depressões, né, é uma área que está, essa depressão relativa, né, que está acima do nível do mar, né? Essa área, essa depressão relativa. E nós temos a depressão absoluta, que é uma depressão que encontramos abaixo do nível do mar. Então, temos dois tipos de depressões. As relativas, acima do nível do mar, e as absolutas, que estão abaixo do nível do mar. Certo? Alguém trocou isso aí ou não? Alguém respondeu assim mais ou menos ou diferente? Gente. Muitos. 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 O que ocasiona a formação de meandros? Alguém lembra dessa aí? Ou não? O que ocasiona a formação de meandros? O que ocasiona a formação de meandros? Não é melhor não, né? Certo. Então, os meandros geralmente se formam mais facilmente nos rios que ocorrem ao longo das planícies alubiais, onde a inclinação é muito escassa, ou seja, não tem muita inclinação nesses rios. São rios praticamente planos. Os sedimentos são frequentemente depoletados na parte convexa do meandro e lá avançam para a costa. Na parte côncava, pela iluminação erosiva. E fica claro que com a margem recua com o resultado da força centrífuga, né? Como se fosse um redemoinho. E facilmente reconhecível, né? Ou distinguível de outros tipos de rios. Porque sua principal característica é a cunha sinuosa, muito acentuada, que faz o leito dos rios. Ou seja, uma cunha bem fechada. Ah, lembra agora, Ezequiel? Beleza. Alguém responda diferente? Alguém se esqueceu? Alguém respondeu? Alguém respondeu? Yasmin? Yasmin? Ah, então foi um ctrl-c, ctrl-v. Eu disse não, e pela risada está parecendo que sim. É ou não é? Cite e defina as principais formas de ler citadas por Jorandir Rossi. Vocês lembram que a gente comentou sobre isso? Então, minha gente, seu caderno, Yasmin? Já pegou o caderno, Yasmin? Ok. 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 Esse aqui eu acho que coloquei depressões e planaltos. Alguém respondeu diferente? Ok. 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 Eu acho que é um ctrl-c, ctrl-v, viu, gente? Já sabem, né? Se a gente tirar um notão, foi ctrl-c, ctrl-v dela. Então, seria o quê? Os planaltos, né? De base infinita também. As medias, de médias a altas altitudes, como superfícies irregulares e predomínios do processo de erosão. De acordo com essa classificação, as áreas de planalto do Brasil constituem 11 unidades de relevo. As planícies, né? Superfícies geralmente planas e de baixa altitude, formadas a partir do acúmulo de sedimentos de origem marinha, lacustres ou fluvial. Segundo essa classificação, o país possui seis áreas de planície. As depressões, áreas formadas a partir do processo erosivo nas áreas de contato entre as bacias sedimentares, material menos resistente nos macias cristalinos, material mais resistente. Nessa classificação, o Brasil possui 11 unidades de depressão. Não, você que é enjoado, né, Yasmin? A enjoada é você. Então, gente, respondendo assim, foi? Então, vocês vão responder assim. Foi Yasmin, Ezequiel. Alguém respondeu diferente? A nós? Acho que sim. Certo. Então, vamos lá. Qualquer um relevo brasileiro não apresenta elevadas altitudes? Quem lembra? Minhas linhas que têm tudo anotado no caderno. Você lembra, Yasmin? Minhas linhas que têm tudo anotado no caderno. Minhas linhas que têm tudo anotado no caderno. Exatamente, Ezequiel. Além disso, podemos colocar... Não apresenta elevadas altitudes, uma maior parte pelo fato da formação geológica do Brasil é antiga. Acertou, Ezequiel. É a causa dessa questão. A formação geológica do Brasil é mais antiga. Por isso que não temos elevadas altitudes, porque nós temos mais depressões, planaltos, e além das bacias segmentais que existem aqui no Brasil, principalmente no litoral. Cite e explique quais são os fatores que participam do processo de formação dos solos. Essa é um pouquinho chatinha de responder, não sei se vocês lembram dela. Isso, erosão, chuvas, ventos, exatamente, Ezequiel. Isso mesmo. Alguma coisa boa? Algo. Certo, por aí, tá certo. Não, Algo, Ezequiel, tá certa mesmo. Yasmin, respondeu assim ou de outra forma? Amós, Júlias, Gabriela, Vitor? Mais ou menos assim. Ainda acha, Amós? Ainda acha? Tem que ter certeza, jovem. Tem que ter certeza. Então, nós temos aqui um material de origem, né, que corresponde à formação rochosa original, que foi intemperizada para dar origem aos solos, dando a eles suas principais características. O relevo, as formas externas da crosta terrestre, também é decisivo no processo de formação dos solos, pois ele exerce direta influência na formação, de atuação dos agentes, responsáveis pelo intemperismo. Uma água, os ventos, os organismos vivos, atuam de forma contínua sobre o solo, tanto na sua formação, quanto na sua transformação, conservando, degradando ou alterando sua composição físico-química. Clima. A maior parte dos agentes intempéricos está relacionada com os processos meteorológicos e climatológicos, né, há exemplos da água e das chuvas, dos ventos e da temperatura. E, além do mais, o tempo. O período de tempo também precisa ser considerado no processo de formação dos solos, né, as formadas em épocas geológicas, né, mais recentes, estiveram por menos tempo, né, expostos aos agentes intempéricos. E, por isso, apresentam só os jovens, mais rasos e mais rasos, geralmente com menor quantidade de material orgânico, né. Responderam assim? Dessa forma ou não? Yasmin? Yasmin, tem tudo anotado no caderno? Não é não, né? Depois da resposta que está meia, Yasmin. Aqui não é lembrar mesmo, né? Certo, vamos lá. Vamos para a próxima. Essa é muito simples, né, essa até a gente fez em sala de aula, uma questão parecida com essa. Observe na figura abaixo o perfil esquemático da costa brasileira e responda. Em termos de composição rochosa, como se diferencia uma ilha situada na plataforma continental de uma ilha oceânica? Alguém respondeu essa aí? Esminha, Móis, lembram? Ezequiel? Júlias? Ah, e esse aqui eu faço rápido. A Júlias fizeram? Capito? E que, como assim, essa coisa nada a ver? Lembra um pouco, Ezequiel, você colocou ou não? Você lembra mais ou menos como colocou? Você lembra mais ou menos como colocou a sua resposta ou não? Ah, certo. Yasmin e a Móis, lembra como colocaram a resposta ou não? Não, né? Certo. As ilhas de uma plataforma continental são costureiras de rochas características da porção continental, ou seja, do continente, essas rochas, né, da ilha continental. Algumas sedimentares e ilhas metamórficas. Enquanto as ilhas oceânicas são costureiras fundamentalmente do basalto, né, das rochas vulcânicas, né, rochas que compõem o fundo do oceano. Só isso, né, a plataforma continental, né, formada por rochas, né, e sedimentos no continente, e a ilha, e a ilha oceânica, com rochas vulcânicas. Simples assim, isso era, só precisava colocar isso. Mas nada de mais. Não precisa enfeitar tanto a resposta, não. Certo a Móis. Como a Lagoa dos Passos se originou? Eu vi gente que colocou a origem do nome, mas não queria isso, não queria a origem do nome, não. Eu queria a formação geológica dela. Eu e gente que colocou só o nome dela, o significado do nome. Mas eu queria a formação geológica. Aí, a Móis se entregou. Não foi a Móis, se entregou, não foi a Móis. Certo. Nem lembra, né? Tem gente que colocou, além da Móis, tem gente que colocou outros tipos de formação dela, né, por nome. Mas não era o nome, não. Era a questão geológica da formação. Então, ela tem uma formação geológica recente, mal drenadas, né, e que, de modo geral, estão associadas ao afloramento do lençol freático. Então, a Lagoa dos Passos surgiu através dos lençol freáticos, né, com o afloramento da água do lençol freático. Só isso. Simples assim. Alguém, alguém teve alguma dúvida nisso ou não? Na prova? Alguém se lembra? Alguém teve alguma dúvida na prova ou achou ela simples, difícil ou o quê? Entendo aqui as questões respondidas. Vamos dizer a verdade, né, estava fácil a prova, né? Não estava, não? Estava ou não estava fácil a prova? É, só essa parte um pouquinho mais complicada. É isso mesmo. Estava até o quê, Yasmin? Estava até, mas até o quê? Até logo, até breve? Ah, tá, até fácil. Pois é, né, Ezequiel? Ela ama a geografia. Bem, professor, também não ajuda, né? Nesmi? Você também me ajuda, né? Nesmi? 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 Bem, gente, então, continuando aqui o assunto de vocês, o próximo assunto que vamos trabalhar agora, vamos trabalhar sobre vegetação, né? O que vocês entendem sobre vegetação? Só quanta, Amós? Ah, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul? Além de mato, Amós, você entende? Além de mato. Vegetais. Cenoura, couve, flor, batata? Cebola? Essas coisas? Já tá pensando numa moça, é rapaz. Exatamente. Exatamente, Ezequiel. Tudo que não é animal e tem vida. Mas mineral, tem vida? Os minerais tem vida ou não? Deixa eu abrir aqui, então, para vocês, os slides, para não que vamos trabalhar. Primeiramente, vamos dar ênfase, certo? A vegetação mundial. E depois, vamos falar sobre a vegetação do Brasil, certo? Durante o decorrer das aulas. Exatamente, né? Podemos falar sobre os biomas, né? Que é um complexo, né? Que não só envolve só vegetação. Envolve também o clima, né? Os animais que podem rever nesse local, né? E tudo mais. Então, esse bioma, esse bioma, né? É um, digamos assim, é um conjunto de vidas que pode ter nesse local, né? Nessa vegetação. Então, de início, vamos falar sobre a vegetação mundial, certo? E depois vamos focar na vegetação aqui do Brasil, certo? Tudo bem para vocês? Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Apareceu aí para vocês? Não é só plantemato, não, viu, Amós? Apareceu aí para vocês os slides? Certo, vamos lá. A vegetação mundial. Primeiro, a gente tem que saber uma relação entre clima e vegetação. Tem que saber essa diferença, né? Fazer essa relação. A vegetação é um grande e precioso indicador de clima para o clima, de uma determinada área. Sendo a temperatura e a precipitação os elementos mais determinantes da cobertura vegetal. E o que é a precipitação, pessoal? O que seria a precipitação? O que seria a precipitação para vocês? Yasmin, o que seria a precipitação? Amós, o que seria a precipitação? Então, Amós e Yasmin, o que seria a precipitação? Ah, deve ter sido algum transformador na rua. Nesses dias, não sei se você está aqui também por aqui. Sem problema. Às vezes ela tem que ter problema não. Certo? Então, Yasmin e Amós, o que seria a precipitação? Não, não, não. Você está se precipitando, viu? Meu, Amós. Exatamente. É a chuva. Isso mesmo, Ezequiel. É a chuva. Né? Que ocasiona. A precipitação é chuva. Né? Queiras d'água. Certo? E não é só chuva também, não, que ocorre, né? Ocorre também a queda de neve, né? Precipitação de neve, entre outras coisas. Tem muito a ver com isso. Certo? 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 Como imaginamos um tipo de clima, associamos mentalmente a uma determinada paisagem digital e também determinando seres vivos. Então, por exemplo, aqui em Aracaju, né? Que tipo de clima nós temos aqui em Aracaju? Que tipo de clima nós temos aqui em Aracaju? E, Amós, quer se precipitar, não? Passar a reduzir o tipo de clima? Exatamente, o clima tropical, né? E que tipo de vegetação nós encontramos aqui no clima tropical? Alguém sabe dizer qual é o tipo de vegetação que encontramos aqui em Aracaju? O tipo de vegetação é encontrada aqui. Nós temos alguns tipos de vegetação. Vou dar algum exemplo, vou dar alguma dica. Ela foi, está praticamente dizimada aqui do Brasil, desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Semiárida seria um clima, semiárido, né, Ezequiel? Clima semiárido. Essa vegetação foi... Hoje em dia só temos praticamente 5% da vegetação e ela se encontra em áreas de conservação. A Caatinga, Amós, é mais no interior do Nordeste. Né, no sertão, no Zestino. Né, mas assim, aqui na capital... Mata, alguém lembra? Mata alguma coisa. Mata alguma coisa, gente? Alguém lembra? É, exatamente, Ezequiel. Mata Atlântica. Seria a Mata Atlântica aqui encontrada aqui em Aracaju. E vocês sabem em que parte daqui de Aracaju nós temos a Mata Atlântica conservada na área de conservação? Alguém sabe dizer? Alguém arrisca o local que encontramos essa Mata Atlântica aqui em Aracaju, uma área de conservação? Exatamente, ali seria a Serra de Itabaiana. A Serra de Itabaiana, Ezequiel. Certo, mas temos outra aqui em Aracaju também, outra área de conservação aqui em Aracaju. Onde você falou, Ezequiel, seria isso mesmo, a parte zoológica, né, seria no Morro do Urubu, né, aqui em Aracaju. Onde você falou, seria o Parque Ecológico Sérgio Itabaiana, onde encontramos o Parque Solcões, né. Aqui em Aracaju nós encontramos o Morro do Urubu, né, que seria ali no Bairro Social, precisamente no zoológico, no Parque da Cidade. Certo? E aqui todo mundo já foi por lá, né. Onde tem um teleférico. Já foi por lá, Yasmin. Yasmin, a gente está entre nós. Já foi por lá, no Parque da Cidade? Ou só vai para os seus amigos? É isso, mas ir para os supramigos, né, e para Recife sabe, né. Ir para os supramigos, né, e Recife sabe, né. Conhecer Aracaju não quer conhecer. Né, Yasmin? Hum. Então, vamos lá. Então, aqui na área de Mata Atlântica, um exemplo, né, que eu estou dando algo de spoiler, né, do próximo assunto de vocês, né, nós encontramos animais que são contados aqui na área de vegetação local, né, por exemplo, aves, mamíferos, entre outros, né, que vamos falar mais à frente sobre isso, sobre os biomas. A biosfera, né, ou biomas. A biosfera é formada pelo nosso planeta, a Terra e por todos os seres vivos que neles existem. Na biosfera existem diversos biomas que são um conjunto biológico associado à zona climática. São esses biomas associados a cada zona climática que em seguida se apresentam, né. Nessa imagem, o que vocês veem aí, nessa imagem? O que vocês percebem aí nessa imagem? Certo, mas assim, sabe a espécie, vocês podem perceber aí, que tipo de espécie pode ser encontrada? Esqueceu o nome de todos? Não, as espécies aí, cada tipo de animal, vocês sabem descrever? Mas você consegue descrever aí, encontrar? Exatamente, temos um tocando. O que mais? Araras? Preguiça? Preguiça são os alunos que não estão aqui na aula, né, causa da chuva. Encontramos também jacarés, podemos encontrar jacarés, né, gaveões. Além da vegetação local também, né, e nisso aí, nisso tudo, nós temos um tipo de bioma, né, que é uma vegetação dos animais locais, né, e nesse bioma podemos ter que esse bioma pode ser encontrado, o bioma da Mata Atlântica, mais ou menos, ou também o bioma, né, amazônico, né, pode ser encontrado esse tipo de animais. Então, nós temos a floresta equatorial, as elevadas temperaturas, a forte umidade do ar e a abundância de precipitações explicam o estrangeiro desenvolvimento da vegetação, nas regiões equatoriais. Trata-se de uma floresta muito densa, algumas vezes chamada pelos habitantes locais, principalmente na Amazônia, por inferno verde. Mas por que inferno verde? Alguém saberia dizer por quê? Inferno verde? Inferno verde? Inferno verde? Inferno verde? Alguém saberia dizer por que o pessoal chama de inferno verde na Amazônia? Exatamente. Além dessa questão de ser muitas árvores, lá a questão é muito quente lá, quente e úmido, né, ou seja, você desidrata muito rápido também se você não se hidratar, né, então lá é muito quente, né, tem locais lá que são, pode chegar até 40 graus na sombra, né, na Amazônia, né, teve um ano onde eu morei lá, lá na Amazônia, que eu morei, teve uma época que chegou a temperatura de 45 graus na sombra, né, 45, que foi o caso do quilômetro da cidade. Eu acho que chegou a 45, teve uma época que chegou a 45 graus na sombra, pense, né, então eles me dizem que, não, não, esse local de inferno quente, inferno verde, por causa disso, por causa de temperaturas altíssimas, né, e você desidrata rápido, por ser um local bem úmido também, né, apesar de ser úmido, né, é muito quente o local. A localização da floresta equatorial, bem como o clima equatorial está mais ou menos distribuída nas seguintes áreas, a verde, né, nessa área verde aqui, aqui no Brasil, aqui no continente africano, em parte da Ásia e da Oceania, né, encontramos a floresta equatorial, certo? A imagem desses três grandes áreas mundiais, a floresta equatorial, na América do Sul, Amazônia, a maior floresta equatorial e mais conhecida, no centro da África, né, chamada floresta equatorial da Bacia do Congo, e na Ásia, quase toda a região da Indonésia, bem como na Malásia, Filipinas e países vizinhos. Então, nós encontramos a floresta equatorial, né, nessas áreas, aqui na América do Sul, no continente africano, em parte da Ásia e Oceania, certo? Alguma dúvida aí, gente, por enquanto? Ou não? Com a dúvida, pessoal? Certo. E assim? Esse aqui é um? Acho que não, né? Certo. Veremos na prova, né, Yasmin? Bem, quando nós temos aqui a localização da floresta equatorial, né, nós temos a Amazônia Legal, né, e a Amazônia Internacional, né, vocês saberem a diferença entre uma e a outra? A Amazônia Legal e a Internacional? Saberiam a diferença? E isso mesmo, Ezequiel, é na parte do Brasil, né, que é uma zona legal, né, que é o nosso patrimônio, né, imaterial, né, tombado pelo Nesco, né, pelo IFAM. E temos a Amazônia Internacional, né, que é a Amazônia, que faz, a parte da Amazônia que faz parte dos outros países vizinhos ao Brasil, certo? Então, essa é a diferença. A parte do Brasil, né, a Amazônia Legal e a Amazônia Internacional, que faz parte dos países vizinhos, né, que fazem parte, né, dos países vizinhos. As florestas equatoriais, né, oferecem uma condição favorável para o surgimento de uma enorme diversidade de vida, a composição agitativa e a de árvores, né, altas, com copas largas, que se confrontam e que quase não permite a entrada do sol no interior da floresta. É muito escuro, né, então lá escurece muito rápido dentro da floresta amazônica, né, 4 horas da tarde, lá na floresta, já é escuro, com as suas copas altas, certo? Em geral, os sols das florestas são pobres. Por isso, né, isso porque existe somente uma estreita camada, composta por uma enorme quantidade de matéria orgânica, denominada de humus, e são formados a partir da decomposição de folhas e animais, favorecida pela elevada umidade e energia. A diversidade e a eletricidade da vegetação. A vegetação é tão densa, ou seja, as plantas crescem umas por cima das outras, existe entre elas uma grande competição pela luz, pois está dispensado para a fotossíntese. Assim, podem se considerar na floresta equatorial vários extratos ou andares, havendo em cada um deles determinadas espécies de plantas. Árvores que têm, normalmente, cerca de 40 metros de altura, mas podem chegar até aos 60 metros de altura, né, ou podem ter outras árvores que são bem mais altas que essas. Tem árvores lá no interior do Amazonas que podem ultrapassar os 100 metros de altura, essas árvores. e também a idade, óbvio, também, a idade delas. Tem árvores que têm mais de 500 anos no Amazonas. A floresta tropical, né, organização da floresta na região tropical. O clima tropical, consoante, né, à latitude e à continentalidade, apresenta valores diferentes de precipitação e de temperaturas, pelo que pode fazer a transição entre o equatorial, o desértico, e até entre o Mediterrâneo. Por essas razões, e não só, as formações vegetais variam de acordo com a maior ou menor abundância de precipitações, né, como vocês podem ver aqui no mapa, né, onde a floresta tropical tem maior número, né, tem maior incidência no continente africano, uma pequena parte na Ásia, né, uma pequena parte na Oceania, uma pequena parte também aqui na América do Sul, como vocês podem ver aí no mapa. Alguma dúvida aí, gente, por enquanto? Alguma dúvida? Não, né? Beleza. Certo. Vamos lá. A faixa tropical é a savana, né, nas regiões de clima tropical, existem três gêneros de formação vegetais, porque esse tipo de clima é uma transição entre os outros tipos de climas, ao contrário do clima equatorial, que não faz transição com mais nenhum outro tipo de clima, certo? Então, nós temos as savanas, né, é um desses exemplos, é uma formação vegetal herbácea, né, isso também tem como ervas, ervas altas, né, atingindo em certas regiões, os dois metros de altura, e salpicada por algumas árvores, em arbustos. Os arbustos são quase sempre espinhosos, e as árvores são, na sua grande maioria, de folhas caducas. O antorco é muito duro, e revestido de castas espessas. As raízes são plantas da savana, são muito profundas, e é unificadas, para poderem captar o máximo de água, e nos permite sobreviver na situação seca. As árvores mais típicas das savanas, são as acássias, e o emboldeiro, certo? Aqui no Brasil também temos um tipo, né, muito parecido com as savanas, saberiam dizer? Aqui no Brasil nós temos um problema muito parecido, saber dizer qual seria? A voz, Yasmin, Ezequiel, saberiam dizer? A voz já não sabe. Yasmin? Eu conheço o mundo todo, menos Aracaju. E Ezequiel? Ezequiel, saberia dizer? Ezequiel, saberia dizer? Ezequiel está aí entre nós. Seria o Cerrado Já ouviu falar no Cerrado? Cerrado, Planalto Central Ah, certo Certo, esse aqui Pensei que tivesse caído Então nós temos o E é isso mesmo Isso, só que um pouquinho maior que as gamíneas No Cerrado É como se fossem as savanas É como se fossem as savanas Só que é um pouquinho menor que as savanas Aqui no Brasil Por isso que eu falei, um bioma parecido Com as savanas Seria o Cerrado No Planalto Central Às vezes a vegetação no deserto Com tanta sequência ambiental A vegetação é muito rudimentar Escaça ou mesmo nula Nos locais onde ainda consegue caer uma chuva Pelo menos a vegetação herbácea Baixa e pequenos apostos Bem como alguns cactos Essa vegetação no deserto Podemos encontrar aqui no Brasil Temos uma parecida Não é isso, Ezequiel? Podemos ter uma parecida Não é? Qual seria? Qual seria? Não é isso, Ezequiel? Não é isso, Ezequiel? Não é isso, Ezequiel? Nós temos a vegetação do sertão Que é muito parecida Com a vegetação desértica E se futuramente Não tivermos cuidado O sertão vai virar um deserto Se não já está virando O sertão já está virando deserto Se não tivermos cuidado E por que o sertão está virando deserto? Alguém sabe dizer? Por que o sertão está virando deserto? Além da falta d'água É um dos motivos Seria um dos motivos Falta d'água Falta d'água O que mais? O desmatamento também Exatamente Especialmente isso, Ezequiel O desmatamento no sertão O que acontece? As pessoas tiram Desmatam as árvores Algumas, óbvio Para fazer móveis E outras Utilizam madeira retirada do sertão Que já é pouca Digamos assim Para fazer carvão Para fazer o carvão Nas carvoarias Não sei se você já foi no interior Já viram algumas casas Alguns locais com carvoarias Já viram ou não? Quem vai para o interior Lá para as mãos de glória Camindé Careira Já viram isso ou não? E as meninas? Carvoaria Onde faz carvão? Então Aqui em Sergipo não tem muito não Porque são locais isolados Que tem essas carvoarias Mas em outros locais Que tem no sertão Tem várias carvoarias Principalmente em Pernambuco E no Rio de Janeiro Norte e em Fortaleza Tem muitas carvoarias Certo? Mas tem Aqui em Sergipo ainda tem Alguns locais Mas são locais isolados Entendeu? Esse aqui é Tem que saber o local para ir O local exato onde ir Mas aqui em Sergipo nós temos Algumas carvoarias Então eles utilizam muito isso Eles tiram a árvore Para fazer carvão Mas infelizmente Se continuar essa questão De ficar tirando Essas árvores Ficar tirando, tirando, tirando E em breve O sertão vai virar um deserto Muito em breve Em alguns anos Oásis, né? Não é a banda Oasis não Da Inglaterra não Quem escuta a música aí Deve conhecer a banda Oasis Mas eles são oásis Em locais de água subterrânea Estão próximos Na superfície Ou nas margens Dos raros cursos de água Sobrem pequenas zonas verdes São chamadas de oásis Podendo até Em alguns deles Basticar-se a agricultura Por exemplo As margens do Rio Nilo Não são mais o que O extenso oásis No meio do grande deserto Do Saara Desculpa, faltou um ar No meio do Saara A gente fala aqui Então Os oásis Principalmente na região Saara Ocone Essa questão Isso Exatamente Muitos filmes também Utilizam Essas miragens também Para as pessoas Que estão andando No meio do deserto Eles ficam à procura De um oásis Para se alimentarem Pelo menos beber água E reabastecer E reabastecer Digamos assim Que nesses oásis Tem muitas pessoas Que comercializam Se comercializam por ali Vendendo produtos E tudo mais Eles usam Muitos camelos Porque eles Aguentam Passam semanas Sem beber água Eles passam Mais ou menos Para esses cinco dias Sem beber água Então é o tempo De eles saírem de um oásis E chegarem até um outro Mais ou menos Esses camelos E as pessoas Que Os famosos nômades Ficam se deslocando Com eles Até chegar de um oásis Para o outro A localização Dos desertos A vegetação Dos desertos A fala dos desertos É constituída Por animais Pouco exigentes Em água E alimentos Algumas aves Como por exemplo O avestruz E o falcão Répteis Como o cascavel E o monstrujila Que são É um lagarto Esse monstrujila É um lagarto Meio grandinho Reitores E insetos Como o escorpião Em relação Aos mamíferos Os mais tipos Do deserto São o camelo E o dromedário Mas também Existem outros Como a raposa Então nós temos aqui Os principais desertos Do mundo O deserto do México O deserto do Chile Aqui no Brasil Como eu falei Que já tem A viagem de sertão Que está se tornando Deserto Principalmente ali Pelo Piauí E Rio Grande do Norte Em Fortaleza Os locais Estão se tornando desertos O deserto do Saara Na Lambíbia O Kalahari O deserto do Arábico E o deserto australiano E o deserto da China E o deserto da China Também Percebe-se Uma curiosidade aqui Que na Austrália Praticamente A Austrália Praticamente É um deserto Vejam só aí O mapa Como a Austrália É praticamente um deserto Isso não é um deserto Total Por causa da No litoral E a População também Que vive por ali Na Austrália Praticamente Só vive No litoral Da Austrália As pradarias E não padarias Vem gente Cuidado para não trocar isso Pradarias com padarias Viu Padarias A gente conta em toda Qualquer esquina O que é isso mesmo Ezequiel A questão Tipo do canguru E deserto Na Austrália Quando a galera Fala em Austrália Sobe na cabeça Canguilu E deserto E também tem uns coalas Também na Austrália Só lembra disso Na Austrália Então voltando aqui Nós temos aqui As pradarias E não padaria Que as mim Provavelmente pode trocar Nem as mim Pradaria para padaria Né? Nem as mim Então muito cuidado Nisso As pradarias Nós encontramos aqui no Brasil Também Com esses alguns campos Os prados São formações herbáceas Geralmente chasteiras E sempre verdes Devido à abundância De umidade Que esse tipo De clima Proporciona Os prados São frequentemente Resultados Da destruição Da floresta Tragosfolia Certo? As estepes A pradaria é considerada Bioma sendo Constituda por vegetação Herbácea Relativamente alta Contínua Muito densa Formando grandes extensões Por vezes Também designada Por estepe temperada Esse imenso Mundo herbáceo Chega a ultrapassar Os dois metros de altura Como o clima é rigoroso Praticamente Não existe árvores Embora essas Surjam Com frequência Nas encostas montanhosas E ao longo Dos cursos d'água Certo? As pradarias Ezequiel Podemos dizer assim Que se encontra Entre a transição Entre São Paulo E Paraná Certo? Na transição Entre São Paulo E Paraná Seria mais ou menos isso Que você está Se localizando Né? Beleza Vou fazer ação As pradarias Então nós encontramos aqui Outra fauna Dessas formações vegetais Era constituída Por grandes herbívoros Tais como Bisontes Cavalos selvagens Veados Gazelas Entre outros Costuma haver Bastante carnívoros Predadores Né? Que se destacam Os lobos As raposas Cães da pradaria Coiotes Chacais Lícees Entre outros Também existe Grande quantidade De pequenos mamíferos Como ratos Dorninhas Marmotas Aves Répteis Muitos gafanhotos E mosquitos Né? Então como a Ezequiel Falou, né? Nós encontramos aqui no Brasil Praticamente no sul do Brasil Né? Uma transição entre São Paulo e Paraná Começa mais ou menos ali Nos Estados Unidos México Parte do continente africano Uma pequena parte do continente africano Parte do continente europeu E asiático Certo? Eu lembrando, né? Eu lembro, né? Eu lembro, né? No passado que estava aqui no Brasil Ia ter um ataque de gafanhotos Ninguém sabe o que aconteceu com esses gafanhotos, né? Não sei se vocês lembram disso Que até um Me chamam de gafanhotos, né? Que ninguém sabe o que aconteceu com esses Voltaram Se foram embora Né? Que atacou principalmente A região Da Argentina Nesse aqui eu lembro, né? Beleza Então, continuando aqui Só um minutinho A taiga Percebe-se que a taiga não existe aqui no Brasil Né? Não temos aqui a taiga aqui no Brasil O grama que mais caracteriza o clima subpolar Será possivelmente A taiga É uma designação da floresta Para a floresta comífera Os frutos das suas árvores Se agruparam em pinhas De forma cônica Né? Então, essas árvores, né? Já tem o formato cônico Os pinheiros A taiga é a mais extensa floresta do mundo Estendendo-se nas regiões centenacionais Da América Da Ásia E da Europa Então, vejam só que Essa taiga é mais encontrada No hemisfério norte do mundo Certo? Nessa área aqui É Estados Unidos, Canadá É a Europa E a Ásia É a parte da Ásia Espécies presentes na taiga Trata-se de uma floresta muito densa Que não possui grande variedade de espécies Sendo as mais lugares O abeto O pinheiro O larício E a abetula O betula O reduzido número de espécies É a predominância de árvores De folha Persistente As conifras De que os pinheiros É um exemplo Nunca tem suas folhas Fazem da taiga Uma floresta monótona E sempre verde Quer no curto período De verão Quer no inverno As características O inverno É muito longo e frio E durante a maior parte do ano A taiga está quase sempre coberta De neve As conifras Aguentam muito bem o frio Até certos limites Porque, entre outras razões As flores pequenas E, desculpe Em forma de agulhas Possuem uma superfície pequena E, portanto A área exposta ao frio Também é pequena Era em pouca água Por transpiração A sua resina Protege os tecidos do frio E também ajuda A diminuir A transpiração Os ramos São muito flexíveis O que lhes permite Resistir aos ventos E dobram-se Quando estão cobertos Com muita neve Fazendo deses lá Até o chão Seria uma proteção natural Dessas árvores Por causa da neve E uma característica que temos Com a vegetação da caatinga Seriam as suas folhas Conte-arguras Parecendo com espinhos Parecendo com a caatinga A tumbra Nas regiões de clima polar A taiga dá lugar A tumbra Que é uma formação vegetal Muito rasteira Constituída por ervas Mosgos E líquenes Contudo Podem surgir na tumbra Alguns raros e dispersos Estufos de arbustos E árvores anãs Formando uma paisagem Bastante monótona Durante todo o ano É sempre tudo branco E muito plano O sol no local No curto verão A tumbra Não forma um tapei Fervácio Contínuo Mas antes alterna Com as superfícies Pantanosas E o grande Extensões de rochas Novas Uma característica Muito interessante Da tumbra É o seu tipo de solo O permasfócito Que significa o que? Sempre gelado Esse solo Difficulta o crescimento De raízes E a absorção De nutrientes minerais Por essa razão E também Devia aos ventos Intensos E temperaturas baixas Quase não existe Vegetação Arvostiva E arbórea A localização da tumbra A latitude muito alta Para os 80 graus De latitude A tumbra vai se tornando Mais escassa E acabando por desaparecer Já que o solo Também desaparece Sobou um espesso Manto de gelo O que se respeita A fauna As condições Extremamente rigorosas E roides No clima E a falta de alimentos Constituem Um grande obstáculo A vida animal Mesmo assim Ela é relativamente Abundante Os mamíferos Estão representados Por renas Caribos Lebres Mouros E raposas Árticas Lonsos Martas Morsas Montras Entre outras Alguma dúvida aí Pessoal Por enquanto Alguma dúvida E finalizamos nos nossos slides hoje, certo? Eu vou deixar para vocês uma atividade, vamos discutir na próxima aula, tá bom? Vocês vão pesquisar os... Não, não, não. Deixa eu andar aqui só um minutinho. Os biomas do Brasil. E vocês vão fazer essa pesquisa sobre os biomas do Brasil. Certo? Vamos discutir aqui em sala de aula mesmo, gente. Fazer essa pesquisa aqui, discutir aqui em sala de aula. Certo? Alguma dúvida nenhuma se a gente souber essa pesquisa ou não? Alguma dúvida nenhuma se a gente souber essa pesquisa ou não? Ah, Caíno, é isso aqui. Eu vou colocar uma pesquisa para vocês fazerem, certo? Pesquisar sobre os biomas do Brasil. Ah, certo. Então, você vai fazer... Coloquei de volta, certo? Vocês vão pesquisar isso aí. Pesquisar sobre os biomas do Brasil. Certo? Quais são os biomas aqui do Brasil e definir cada um. Tá bom? Certo, pessoal. Alguma dúvida aí sobre essa pesquisa ou não? Não. Não, né? Ezequiel, alguma dúvida? Falar quais são, né? E definir um pouquinho de cada um, certo? O bioma, por exemplo, o bioma da Amazônia. É isso, é isso. Bioma da Caatinga. É isso, é isso. Certo? É isso que eu tinha na sala. Tá bom? Bom, gente, como não está faltando esses minutos aí, está alto, terminar. Só que eu vou tirar as dúvidas de vocês. Se não tiver dúvidas, eu vou me retirar aqui, beber uma água, para ir para a próxima aula. Alguma dúvida? Beleza, então, gente. Então, vocês têm um bom finalzinho de semana aí, um bom final de semana. Yasmin, não se esqueça o microfone, Yasmin. Você disse antes da prova que ia cumprir o microfone. Foi, Yasmin? Obrigado. Não foi? Você não disse que ia cumprir o microfone antes da prova? Tá vendo? Esse aqui eu falo que era verdade. Cadê? Então, gente, se cuidem, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Obrigado.